Que isso, maior tropão entrando Leonardo Santiago, qual foi? Vai brotar, Lucão? Eu tô sonhando com você todos os dias Que que é isso, paixão? Sei lá Fico feliz Visão Max Finalmente o inimigo da gente desapareceu O que é isso? Dois de dupla Dois de dupla? Que? Calma aí, não tô escutando nada Ela de boinha, tá vendo minha filha Mas não é isso Mané, eu ia falar agora Mané, isso O que? Esse daqui, daqui Olha o Anderson Ai É Mega Ai, Lula Posso te falar um bagulho que eu acho que você vai entender? Ah Não Ah, Lula A Lula podia andar com o Gabigol, podia não Eu vou desligar Podia não, podia Podia, podia Vocês brincam muito, vai ser o mal de vocês Não, podia Eu também acho que podia Tá bom Olha quem tá na live Galeria distribuidor, hein Ainda Cuidado com as palavras de vocês aí É Cuidado com as palavras de vocês, gente É o pior Entendeu? Tá no sapatinho Cadê o Anderson? Não vai brotar Ah, mas Deixa eu ver se ele vai brotar Calma aí Ih, até Até brotou já Meu amor, mandou um beijo pra você Manda um beijo Pro Luca também Mentira, na verdade não Mas eu quis falar pra ele não ficar com ciúmes Luca travou, é isso, né? Você travou pra você também? Travou Ah, tá Foi te falando da internet da Bela aí, ó Hashtag é o internet para o Luca Ah, tá Mano, mas o Luca ainda tá dando aqui pra mim Eu não tô conseguindo chamar ele Agora foi, agora foi, agora foi Chama, porra Que isso? Que isso? Aí, eu tô com o Xande brabo E a Lândia do Amassa Moda Desanjeado Amassa Moda e do Caçam Calma aí, cara Abacalha a mão Não Não tô carregando Pô, meu Instagram logo fechou Mano Eu tô aqui da reuniãozinha Tô falando de tu, Xande Tô falando de tu Amém, pai Tá bom Tá na reunião Main Street Mas você não volta nunca, não? Volto, vou voltar Era pra ter voltado de segunda já, filho É Eu vou voltar Eu vou ter que tomar vacina antes de voltar Toma aqui Fala Mano, só tem gente linda nessa live Aí, Luquinha Chega muito, hein? Aí Ô, Xande Fala pro Anderson Ó, primeiramente Esse negócio de Maci Anderson Eu já não gostei Já não gostei Eu já não curti, tá ligado? Essa parada aí Fiquei boladão, cheio de ódio Tá? O idade é pra paneto Mas essa... Mas aí, Xande Fala pro Anderson O que tu falou Qual foi? Fala pro Anderson O que tu falou pra mim O quê? Ah Ai Acho que a Alanis tem que começar A andar com o Gabigol, Anderson Porque Aquela só vai gente ter Você não vai carinho demais Chega aí, chega aí Chega aí Aí Meu irmão Esse 4x0 do Flamengo Foi uma sacanagem, filho Pouca coisa André Entrou 3 minutinhos Ficou ruim Você sabe, né? Ficou todo respeito Moleque Esse jogo do Flamengo Foi uma sacanagem Onde estava melhor Não, chegou Você é bonita Vai ficar maneiro, mas É porque tem óleo Mas é corrente Chega aí, chega aí Por que que a Alanis tem que Por que que a Alanis tem que A andar com o Gabigol? Ah, eles vão explicar assim Vamos Com a galera Estou aqui na live Eles vão explicar Por que? Por que que a Alanis tem que A andar com o Gabigol? O que quer falar? Eles brincam muito Vocês podem explicar O que é macio? Por favor Que eu não Não peguei Macio é o Manu Xande Não, é o Anderson Esse eu sei Eu sei que é o Anderson Mas eu quero saber O que é macio Nunca saberá O sigilo é o segredo do negócio Ainda bem triste Você é macio? Oi, Mônica Sou a mãe Não é? Ah, lá É uma bomba O Xandinho tá Querendo aí Tá aqui Olha pra cá Mano Mano 4x0 Mano Eu abri Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui pra reunião Tava 1x0 Eu fui abrir No meio da reunião Tava 4x0 Eu vi Caralho, moleque Mas no primeiro tempo Terminou 0x0 Tava Tava Qual foi, Sadi? Por que ela tem que andar com o Gabigol? Sei Eles se parecem Nos atos Aqui, ó Alange, você não é flamenguista Não Mas a gente vai converter ela pra flamenguista Que ela tá Eu sou palmeirente Tá, mas faz assim Faz assim, Alange Mulher Chama aqui, ó Chama aqui Isso aqui é coisa de Flamengo? Não tem problema Mas é Ô Vou dar-lhe o papo Acho que dia 2 eu tô aí, mano Dia 2 Quinta-feira Vem dia 1 Não dá, pô Já pedi a passagem pra lá E eu vou ter que me vacinar antes Porque senão não pode gravar no clube Ah, tá Matias, a que horas? De manhãzinha De manhãzinha pra tarde Tá Já já? Vou me agarrar E tá Fui? Tu é palmeirense, Alange? Tô Acabei de falar Nossa, não tem mundial Hum Sem mundial Para de mim O moleque falou o papo reto Ele botou assim Meu Deus, Alange Você é tão linda e palmeirense Que tristeza Vai ser laçaço Vai ser laçaço É que eu não assisto muito futebol Mas desde que eu me conheço por gente A minha mãe é palmeirense Então eu falei Então eu também sou Galeria distribuidora Tá direto nas nossas lives É isso que eu sou aqui Tá fazendo a gestão direta Quero saber quando é que meus meninos vão vir pra São Paulo São Paulo só é bom pra voltar? É isso que é No macio Devagar Devagar Essa parada de macio Eu fiquei cheio de ódio Fix aí, Xandinho Fix aí, calma aí Fiquei cheio de ódio Dá pra ter ficção, meu? Meu celular, ele tá tão ruim Que eu Quando eu boto efeito Ele esquenta, mano Na hora de comprar, né, mano Tá achando que tem que deixar só o dinheiro na conta? O cara só deixa o dinheiro na conta, mano Não gasta Claro Moleque, o celular esquenta, mano Ele falou que não precisa de um celular Pô, meu celular que... Aí, deixa eu falar Deixa eu falar Vocês viram meu gatinho, filho? Meu gatinho, chega muito Chega muito Ah, mano Vai ser laçado isso aí, tá? O quê? Mas para de maciando isso aí, mano Qual foi, cara? Aí, a Lange vai postar um Reels por dia, pô Até ela chegar a um milhão Não, é um Reels por semana Até chegar a um milhão Até ela chegar a um milhão Tem Reels até ano que vem, já? Não, lógico que não A gente fez, tipo, sete Porque vão chegar rápido Que isso, filho? É um plano Será? Será? Tem que pedir para o Marcinho É só que divulgar, filho Ali tá só Se você me divulgar Eu chego em um milhão em um dia Não preciso nem custar nenhum Pô, para com essa parada aí, cara Qual foi? Ele vai chorar daqui a pouco? Vocês estão ligados, né? Não, não vou não Não vou não Eu peguei legal Mas eu tô boladão com essa parada de maciando Sabe o que eu não entendo? Eu sou o que menos uso no Twitter E sou o que mais sou divertido no Twitter Você que acha? Eu também sou o mais divertido no Twitter, hein? É Eu já te tenho que falar melhor Ontem o Luca gostou pra caraca Do que eu postei lá Mano, vocês só postam pra vocês Não dá pra entender nada O que vocês falam aqui Eu ainda tenho Só vocês entendem É claro, a gente tem a resenhazinha antes, né? É A gente não sabe Você acha que a gente não sabe não Do grupinho de vocês, tem? A gente não sabe do grupinho de vocês Você pega celular novo pro Xande Quem quiser arrumar uma loja aí pra fazer uma parceria Vai dessa, mano Compra um, mano Manstreet, compra um Você tá ricão Anderson é fofoqueiro Ele surge Mano, como que eu sou fofoqueiro, cara? Como que eu sou fofoqueiro? Como assim? Eu sou o que menos faz fofoca do Luca Do Luca que faz fofoca Que isso, cara? Não, o Marcio Anderson tá jogando essa pra mim Mas é mentira Eu paro, tem isso Ele vai chorar Não dá nada Queria falar nada não Mas a Alanis também vai fazer parte da Main Street O Xande Ela vai fazer parte da Main Street Ele sabe, pô Reuniãozinha Vai vir forte Não, minha cara Vai ficar uma merda Pô, a minha Meu, olha a fofinha do Xande Tá metade Olha a minha A minha tá toda quebrada Tá com o bagulho saindo, ó O forro dela saiu Mano, a minha capinha é de plástico, cara E ele ainda quer zoar a minha capinha de zebra Pelo menos eu tenho capinha Isso aí é um pedaço de plástico Aí, essa capinha dela é cafona, velho É de zebra Aí, vou dar o papo Se pegar 2k na live Eu explico um negócio aí Uma hashtag Se pegar 2k na live A gente solta uma fofoca Pô, eu vou ter que sair daqui a pouco Porque eu não gosto desse tipo de coisa Vou explicar pra vocês O que que significa o Marciane Não, não Não Eu vou explicar outra coisa Jogaram a roda pra não parar de ser vacilão Fui encalhando você Menor Aí, eu tava aqui de casa, né Eu tava aqui de casa Eu fui pedir uma pizza da Domino's, né, mano Mano, me dá saudade da pizza do Pedrinho, mano Na moral Tô em live Tô em live A pizza do Pedrinho chega muito Vai, já bateu mil, mano De falar de branco com o morango, né Já bateu mil, é, mano Pô, a gente já tá quase nela Mil, pô Mil pra mil e quinhentos A gente já tá quase nela O meu travou tudo aqui Eu não consigo ver mensagem nova Nem quanto que tava Celular ruim é isso mesmo, pô Melhor que o do Xande Celular novo pro Xande Hashtag celular novo pro Xande Hashtag celular novo pro Xande O que que vocês gravaram hoje? Algum de vocês foi pra gravação hoje? Eu gravei hoje Não, o Xande não foi não O que que teve hoje? O que que teve hoje? Eu sei Ele nem escuta É, o cara, pô O cara tá de marona Pô Ô, Xande Pelo amor de Deus, cara O que que teve hoje pra gravação? Além da feijoada Ah, ele foi Que ele postou a feijoada lá Meu irmão O Xande amassou a feijoada Calma aí Aquela feijoadinha, mano Tá maluco Como que não chega aquela feijoada? Ô, é muito boa a comida deles Mano, eu gravei Aí, ó Olha só, mano Já tão mandando hashtag Marci Anderson, cara Na moral, velho Na moral, mano O que que vocês gravaram hoje? Vai, muda de assunto Puxa a hashtag aí também, ó Não, que eu vou avacalhar o sofá Mas Mano Ô, Alanis Por que que você não é verificada? Mano, eu não sei Eu não sei Você é cria do SBT Por que que você não é verificada? Aí me perguntam da vez Que eu não sou verificada no TikTok O TikTok derruba a minha conta Quando eu posto vídeo com o Xande Quem dirá vai me verificar Hummm Não dá Não sei Eles já não gostam de mim Lucas, chega muito Chega muito Ele é gato Sabe qual foi a cena que eu gravei hoje? Foi uma cena com a Bela só Ontem foi a cena do aeroporto? Aquela cena lá? Do Beijinho? Ontem e ontem Quanto foi a cena do Beijinho? Ontem e ontem Chegou muito? Chegou muito? Chegou muito Bala É que não sei se pode falar Mas eles fizeram uma estrutura muito legal Foi também O Pedro até comentou De me botar na cena do aeroporto Mas parece que não rolou Tá ligado? Porque o livro não tava Ai Anderson Ui, ele até chorou Tá na minha cena Nossa E essa peita braba Ui Calma aí Vou provar Você foi lá Você foi lá comprar naquele dia? Não Fui hoje Nossa Você gastou uma nota Mega Olha a galerinha distribuidora Aí já de olho No que a gente tá falando Pedro chorou na minha cena Por favor O Pedro Antônio Ou o Pedro Davi? Pedro Antônio Diretor Ele sabe muito, tá? Sabe muito Inclusive ele não tá aí não? Ele sempre quis entrar na live do Xande Ele não tá aí não? Não sei Mano Quando fica com quatro Eu não consigo Ver Ah, mas aí Alguém sai Eu saio Mas também não tá aparecendo Não, pra mim tá aparecendo Alguém tá aparecendo Mas acho que ele não tá É que ele não me segue, né? Vai ser lançado Chega dele e fala isso A gente não seguiu ele Ele chegou e falou Mano Pra quem tá Com a expectativa alta Pra cena do aeroporto Vou dar só um papo Pode aumentar ainda mais A expectativa Que a cena ficou Hashtag Beijei muito hoje Beijei muito hoje Tá doendo Beijo técnico Beijo técnico Claro, né, pô? Claro, claro Claro Todo mundo aqui é profissional Lógico Tinha que ver a carinha da Paula Pimenta Ela tweetou Ela tweetou Ela tweetou Falando que a cena foi linda Ela tweetou Ela tweetou Quase chorei Ai, você brinca muito O agulho de beijo técnico Brinca muito É o marketing É o marketing Claro É que beijei muito hoje Deixa eu ver quem tá daí Chique confortável Muito, muito chique Muito chique Mano, essa musiquinha chega, tá? Moda Mano, falando nisso Moda Ó Blusa de manga longa da Nike Calça da Nike Tá chegando Tá aprendendo Tá aprendendo Tá aprendendo mais ou menos Mais ou menos A Alanis ficou De ser mais stylish A Alanis foi 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 Ela vai ser mais stylish Olha o arco-íris aí Você vai ter o direito De agredir a moda Uma vez na minha vida Tudo certo Ninguém erra Ninguém acerta todo dia Mano, eu só ando de preto, cara Eu só ando de preto Não tem como agredir a moda Pois é, mano O preto não tem erro, não Eu só ando de Teve uma vez Que eu agredi a moda Que eu até mandei pra Alanis Que não teve como Eu agredi muito Nossa senhora Eu usei a blusa listrada Com short florido E um tênis vestido E um tênis pareado Viu o que eu postei hoje Meus melhores amigos? Eu vi Aham Viu o que lindo homem Eu vi Mas eu não devo lembrar Mano, aquela fotinha Que você postou Chegou, tá? Chegou Ficou maneiro Chegou Mas, mano A rapaziada Fala um papo Que é visão, mano Você não tem que cortar Seu cabelo Seu cabelo tá maneiro Eu vou ativar as carecas Eu vou ativar Não, mas por outro filme Vai lançar um careca Por outro filme Ele só vai cortar o cabelo Porque falaram Que tá parecido com o paulista E o maior medo da vida do Xang É ficar parecido com o paulista Não tem como Não tem como Mentira Eu vou me acortar O meu demente A tropa da varanda A tropa da varanda Não se parece com nenhum paulista Não tem como Cabelinho de vassoura Tropa da varanda Esquece Esquece Tá faltando só o da Alain Mano Eu já pensei em um Depois eu mando pra você Eu já pensei em um também, tá? Eu sei um Eu pensei em um também Eu também pensei Manda pra mim depois Eu sei um É a tropa do Pensa Rápido Ah, esquece Pô, Gabriel Medina Eu vou ficar bolado Nada, pô Um bem mais legal É Falando em barba Eu vou até lançar, pô O Xandinho me botou esse filtro Quando eu troco o defeito O Xandinho vai travar Se trocar o defeito Vai explodir o celular dele Foi a minha setora, mano Você tem que conhecer A Ana Ela é muito Mano, ela mandou muito Ela mandou muito Ela mandou muito Todo mundo Todo mundo daqui Todo mundo daqui Paga o palco Teu vídeo, mano Vá por ela Daria, daria Todo mundo, tipo Tá bravo Eu fiquei muito feliz Primeiro a gente ia falar Tipo, Jogos Vorazes Daí depois Vocês vão ver Vai ficar da hora A gente gravou tudo Em um dia Chegou muito No seu caso Ai, cara de cãibra Chega? Não Ainda bem que não vai chegar Dormiu Que a gente vai precisar Falar da fofoca É, graças a Deus E a sua iluminação aí, Anderson? Mano, eu tô na casa dos outros, cara Tô na casa do meu sócio, cara Fazendo live no quarto de hoje Fazendo live Ah, pelo menos a live tá engajada Nós tá quase batendo ela, pô Nós tá quase batendo um car e meio dela E a Lalu, quem é saiu? Sai, ele sai sem querer toda hora Sai toda hora Mano, se eu botei efeito Mas pra gente você não trava Mentira, eu cravo assim Ai Travei Ó, só dou a pala, tá? Dia 6 é aniversário do Xande Vamos tá gravando no clubezinho Só coisas leves E a lá, pô Quem vai tá gravando no clubezinho? Eu vou tá de novo Clubezinho, clubezinho, pô O teu aniversário vai ser no clubezinho Dia 6 eu não gravo Claro que tu gravo Não gravo Quando? Não gravo Quando? Quando que tu não gravo? Dia 6 eu não gravo Ah, como assim, filho Eu vou te buscar na tua casa, filho Duvido Vai botar aquela parada lá, filho Que eu vou cantar um parabéns pra tu Mano, o Luca Calma aí que tá travando Calma aí Ah, olha o que que a Alanis fala, cara Tô fechando o Instagram sem querer toda hora Ah, é isso aí, sem querer Ela só dá bola fora essa Alanis aí, mano Nunca vi Tu viu o que ela mandou? Eu? Ela brinca muito, mano Vai se laçar isso aí, tá? Casual de luz Mano, eu já chamei a Alanis, mas tá travando Aí, eu comprei o perfume novo, tá, mano? Eu lancei aquele lá, Xande Um milhão, uma milhão Uma milhão? Eu tô com o Tchon Tchon agora Ah, vou ficar forte Eu saí dois segundos E vocês já estavam falando mal do mim Meteram o papo que o Xande é mais cheiroso Mas, pô Naquele dia lá que eu brotei Falaram que eu era o mais cheiroso, hein Mano, não queria falar nada Que dia? No primeiro dia do colégio lá Ah Tá? Não queria falar nada Mas... Mas aí, aí, sabe o que que é? É a questão de, tipo assim Um cara que brilha num jogo E um cara que mantém a constância em todos os jogos Entendeu? Mas todos os dias eu tava igual Teve um jogo que você mandou bem Mas eu tô... Teve um jogo que você fez quatro gols Mas eu tô sempre trocando um, dois golzinhos Entendeu? Mano, mas... Mas aí que tá Aí que tá Você passa perfume de meia e meia hora Eu passo perfume duas vezes no dia É... Ficar no mesmo pique que você E perfumar Sabe o que que é isso? Ah O problema é teu, filho Tá economizando perfume É contigo mesmo Eu gastei todo meu salário do filme Em perfume e relógio Cadei Esquece Tchau Pô, mano Você não te passa perfume mais Porque ele bebe água Não uso relógio Eu não sei nem ver a hora Naquele dia Que hora é só, Xander? Pô, mano Eu uso só de efeito Não sei ver a hora não Mano, papo reto Xander botou o bagulho lá Na caixinha de perguntas Ele falou Prometo que eu não vou responder essa 3 Ele respondeu 6 É Responde 7 7 7 Joga caro você, meu garoto Mano, é que sai muito rápido Essa caixinha, mano 24 horas Mano, dá pra ter respondido Pelo menos 10, velho Não custa nada Responder duas perguntas no tempo Sai muito rápido essa caixinha 24 horas, tá ligado? 24 horas pra responder as perguntas Pagar Simplesmente Ah, então te zoando aí, mano Que você compra perfume celular Perfume relógio e não compra celular Mas você lá sabe Vou puxar a hashtag A hashtag Amigos do Gabigol O puxar É só a Lanes É só a Lanes É só a Lanes que chega aqui É a Gabigol Eu vou falar a verdade Eu não sei porque vocês estão falando isso Mas eu só concordei Pra não pagar de burro Né? Não é tão Ó, quem tá aí Aí, tem uma amiga minha na live Que ela é piloto de avião, filho Vai brincando Vai Chega muito, tá? Ai Ai, se a live chegar em mil Eu vou falar o que é Marcia Anderson Se a live chegar em mil e quinhentos Eu vou soltar a fofoca do Chad Então Porque ele tá muito engraçadinho É Eu já Se chegar em mil e quinhentos Então Nós vamos falar Então Mil e quinhentos Vou dar o papo reto Tranquilinho Ninguém sabe nada de mim Ó Um parceiro meu Tem um parceiro meu aqui na live também Que ele é mó otário Chama Moraes ele Ele é mó otário Caralho Tu viu Tu viu que eu tá aqui hoje Ou O O O O O O O O Daqui, ó Tá aqui assim, ó Mano, tu faz live igual meu tio, velho Idoso Tá com o Onde? Tu tá de onde, neguinho? Tá do quarto da tua mãe? Viu Esquece Esquece isso Esquece Ó, Vandélio, papo reto Esparada de vaquinha aí, filho O Xande é milionário, filho Ele fala que é duro Mas ele tá cheio da prata Ele tá cheio da prata na conta, filho O celular tá carão Ah, tu tá de sacanagem Ele é cheio da prata na conta Tá caro e não tem investimento Se você comprar um celular novo Você vai poder produzir mais conteúdo Produzindo mais conteúdo Você ganha mais dinheiro Aí você Tem mais dinheiro pra você não gastar Pega por empréstimo Amanhã vocês gravam, família? Não Ih, mil e um, hein Não falo nada Chega muito Ai, não queria falar nada não, filho Mas tipo assim, o Anderson Ele é um moleque Macio Ele é muito macio Olha, vocês vão ficar de vacilaçaço Vou contar coisinha de cada um Uma só de cada um Uma só de cada um E ó, digo mais, digo mais O Xande Vamos mudar aí, mano Restaurante japonês não chega nada, velho Não gosto de japonês Eu também não gosto Muito, tá ligado? Eu como Eu como Eu juro que eu como Mas não chega muito Eu como hot roll e açougue Aí Tá bom Vamos Vamos fechar Vamos fechar um negocinho Um bagulho Assim, tipo Uma house Uma house de alguém Tá ligado? Hashtag Xande doa dinheiro pra nós Exatamente O Xande é cheio da grana, filho Ele abriu a conta pra mim lá Eu quase passei mal É o Xande doa dor Eu, né? É o Xande doa dinheiro pra nós O Xande milionário E é o Luca Magnata Ah, não vou dar nenhum papo E se é que você me entende Ô, Luca Foram domingos Para a gente compreender Foram vários domingos, entendeu? Foram vários domingos Vocês que estão nesse papão aí Eu vou botar no Rio Eu vou ficar boladão com vocês, tá? O papo é reto Não vai ter domingo Não vai ter segunda Nem vai ter terça, viu? Bagulho São vários domingos aí São vários domingos aí Pra gente entender É Aí, sabe o que eu tava vendo hoje? Tem um perfil Que ele tá Ele tá Ele tá selecionando Os melhores momentos De fazer no meu filme Aí ele selecionou Acho que o momento 36 Que é quando o Léo O Léo e o Alan Fazem porra Faz a trocação de porradaria No estádio É no livro 1 que tem isso? Não, né? Não, acho que é no quadrinho Ah Livro 1 Ele no lado B, Cipá No lado B Calma É, no lado B Aparece Tem uma cena Que a gente vai ver o jogo O Alan Arrumou uma briga assim É É isso Tenho quase certeza que é isso Ó, rapaziada Eu vou dar um papo reto Vocês tem que subir a hashtag Lado B Tá ligado? Lado B Aí o Xandinho marou lá demais Na gravação É É, no lado B Lado B, filho O bagulho fica doido Ó O que é? Mas você vê que eu acho Que tem possibilidade De fazer o lado B? Tomara Deus te ouça Amém Eu não li ainda Mas imagina aqui Imagina aí Ó Vou dar-lhe o papo reto Quando tiver A cenazinha lá Eu vou voar no pescoço Vou dar-lhe o papo reto Vou voar no pescoço Igual o Pitbull A cenazinha lá Vocês estão ligados Eu apareço no lado B? Aparece? Claro, pô Ah, então Porra, não Tá doendo Não, né? Não, né? Aparece não Você está louca? Você viaja pra São Paulo Eu sei, eu sei Ah, meu Deus Mano Como é que não é ignorante Com uma pessoa dessa, cara? Ela pede Você é educado Você é educado Você não é ignorante Ela pede Pra qualquer coisa É, ela Antes da vacilação A dela Mano Tipo assim Eu li O primeiro livro que eu li Foi o da Fanny O do Foz do meu filme 1 É, eu só li o Estrada da Fanny também E depois eu li o lado B Moleque É outra visão de Léo No lado B O pau quebra, filho No lado B O bagulho é doido Mano Acho que é o After Que é assim, né? Aquele filme After Que é assim, né? Que tem o lado dos dois Mano Tem uma cena do lado B Cheio de virar gente Eu acho mó fofinha E não é só porque eu beijo na boca, não Mas é porque é fofa Que... É Não Ele vai pra uma festa E aí Ele fica com a garota Eu não lembro se é Cássio O nome dele é Cássio Acho que é com C Se eu não me engano E ela fala assim Não, cara Dá pra ver como é que seu olhinho brilha Quando fala o nome dela Eu reparei Aí tipo assim Aí o Alan vem depois e pega ela Certeza Não Ela fala assim Mas se o ano que vem eu quero É, ela fala É, mas Tem que ir Ela fala que você é muito fofa É muito isso Parará Pererê Aí fala Mas Com certeza ela vai querer ficar com o Chico Se não quiser Eu quero Aí tipo assim Não é só por isso não Mas ele começa a pensar E tipo Caraca, mano É, realmente preciso Mano Eu acho Eu acho Tipo O Léo muito gado, mano Não dá Ele é, mano Não Ele vacila muito Mano Aquela parada Do cartazinho No lado B ele não é não, cara No lado B não é não, mano No lado B não é Exatamente, tipo E ativa No lado B esquece, filho O que eu acho do Christian Eu acho ele um pela saco, filho Nós vamos pegar ele de porrada O Chante tem algo genuíno do Christian Desde o primeiro dia Nós vamos pegar ele de porrada no bagulho Aí eu fiquei sabendo que o fandom De fazendo meu filme Chama ele de rato Não, mano Acho que é rato ou porco Uma parada assim Meu, ele é muito babaca Depois que ele Começa a namorar com Que a Fanny Começa a namorar com o Léo Ele dá um beijo forçado na Fanny E o Léo ainda fica bravo Como se a Fanny tivesse traído ele Ah Ah O Léo O Léo Pô, se fosse o Chante Eu ia pegar ele Mas Ele ia sair Mas ia voar como Comendo o pescoço dele O bagulho ia ficar doido Tá maluco Se você já forçado Eu ia matar ele Indo no olho, filho Porra E eu que fico grávida No livro 3 É? De quem? Não é da Lã não, né? Pelo amor de Deus Você não tá na Lã não com isso Não, eu acho que é ninguém presente É o Cláudio, né? É o tal do Cláudio Talvez Não tenho certeza Aqueles momentos assim Que você pensa Será que fui eu? Naquela frase Lá do B Eu vou soltar daqui a pouquinho Essa frase assim Que vai ter um K e 100 Cada vez ele tá baixando mais Porque ele quer cantar por volta Não chega a meta Ele vai abaixando É Desesperado Não chega a nunca Aí, gente Agora tá pouquinho aí Vocês conseguem Vai logo Porque a gente tá louco pra falar Mas, ó Vou te dar o papo Se a gente botar mais 500 cabeças A gente chegar nela legal, tá? Encontrar nela legal Só naquela live Eu tava bem, filho Aquela live lá com a Paula Deu dois e blau No livro 3 Esquece, filho O pai vai ficar carinho A Gabi não fica grávida do Cláudio É grávida de outra cara E é ninguém do Cláudio É do Boto Muito babaca Hashtag Boto e hashtag Paz Aí, o Leozinho careca vai ficar o bicho, mano Cara de matador de jiu-jitsu Fala Só um brancelhudo mal Ruim Chega muito Pô O Alain vai logo Pô O Alain vai logo o quê? O Alain O Alain vai curtir uma pousadinha na Bahia, pai Tem coisa Tem coisa Mega, mega vai Aí Nem queria falar nada não Mas eu acho que tem uma frase assim Eu não sei se eu falo Mas eu acho que combina assim um pouco com É uma frase assim Que é muito maneira, amor Quando chegar a mil Quando chegar Quando chegar a mil e cem Ele vai falar Mas é que não é um bagulho nada demais Mas é que Mil e oitenta Aí, ó Você fica grávida do Victor Victor O Alain ajudou a Gabi a difamar o Cláudio Aí, o papo é reto, tá? Se mexer com a Gabizinha O bagulho fica a dor Eu já deixei avisado Desde a quinta O Cláudio é muito bagulho Pega um caixem Um caixem Um caixem Ela sempre te usa Aí Vou lançar Aí que eu vou meter o pé Que eu vou comer Vou lançar a frase A frase é Que uma vez Um sábio chegou pra mim e falou assim Isso falando Pra muitas pessoas A arte imita a vida A arte imita a vida E a vida imita a arte É o papo reto Boa noite Boa noite Anderson Valeu, rapaziada linda Semana que vem o amigo Boa noite Boa noite Boa noite Tem que brotar logo mesmo Vou brotar Vou brotar Vou brotar daquele jeitão Até mais Não fiquem com saudades Do 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 Ander delas O Ander Ander sex Todo dia a gente fala de você, tá? Bem ou mal? A Ander fala mal Duvido Vocês ficam falando mal do Ander A Ander fala mal A gente só fala bem É o papo reto Valeu, rapaziada É sempre um prazer estar com vocês Boa noite Boa noite Esquece o Anderson e a Ander Esquece eles Esquece Estou na tropa do Gabigol Valeu, Gabigol Valeu, rapaziada Boa noite